Apresentamos a SOTEC B130 Edition da HOMAC, a seccionadora automática ideal para marcenarias e pequenas fábricas de móveis. Desenvolvida com know-how alemão e fabricada no Brasil, esta máquina está disponível com as melhores condições de financiamento. Robusta e poderosa, a SOTEC B130 está equipada com as reconhecidas tecnologias da HOMAC e se diferencia das demais seccionadoras do mercado. Produz mais, com mais precisão de corte, economiza energia, material, mão de obra e tempo, opera com conforto e segurança. Sua estrutura foi projetada para oferecer o máximo de estabilidade e assegurar condições perfeitas para cortes precisos por toda a vida útil da máquina. A eficiência dos ciclos de corte desta seccionadora é resultado da perfeita sincronia de vários equipamentos e tecnologias inteligentes da HOMAC. O botão START localizado na régua de encosto é uma solução bem prática e ergonômica, especialmente no corte de painéis grandes e tiras longas que dificultam o acesso ao painel de controle. Com uma ampla zona de pressão diretamente na linha de corte, o prensor reduz as vibrações ao nível mínimo e garante um corte preciso mesmo em pacotes de painéis. As aberturas na sua estrutura permitem que as pinças posicionem o material com o máximo de precisão na linha de corte. O empurrador automático com pinças robustas faz o posicionamento rápido e preciso do material, com uma precisão de no máximo 2 décimos de milímetro. Assim, até mesmo cortes mínimos e de limpeza podem ser realizados. O carro de serras de estrutura robusta está equipado com uma serra principal, uma serra riscadora, o alinhador central, o sensor de leitura da largura de corte e um só motor, o que reduz custos com manutenção e energia. O seu deslocamento é feito por pinhão e cremalheira. A troca de serras é uma tarefa fácil e rápida, graças ao sistema PowerLock. O alinhador central é uma patente da HOMAG. Integrado no carro de serras, atua sobre toda a linha de corte e encurta o ciclo em até 25%. A sua pressão de contato pode ser ajustada livremente, assim não deforma nem danifica painéis finos, laminados e materiais sensíveis. O operador pode trabalhar de diferentes posições graças à ampla mobilidade do suporte do painel de controle. A SOTEC B-130 tem três mesas amplas com jatos de ar por toda a superfície, o que oferece um manuseio fácil, suave e livre de danos do material. Botões de emergência aumentam a segurança e estão localizados em pontos estratégicos de fácil acesso para um ou mais operadores. A barra de proteção para o carro de serras caso o operador invada a área de corte. Paredes de proteção nas laterais oferecem mais segurança e uma ótima visibilidade através das janelas de acrílico. A máquina é controlada pelo software CADMATIC 5. No CADMATIC, o operador pode otimizar a produção e visualizar o gráfico de sequência que orienta o processo de corte. É possível também importar ou criar um plano de corte diretamente. O software de otimização de corte CutWide da Roma aumenta a produtividade e economiza material. Com ele é possível calcular de forma rápida e eficiente o processo de corte, controlar os custos de produção por meio de gráficos e planilhas e otimizar o processo produtivo com dados adicionais enviados individualmente para cada peça pelo processo de etiquetagem. Com a impressora, é possível imprimir etiquetas com códigos de barras, textos e gráficos diretamente na máquina. Usando o CutWide, as instruções nas etiquetas ainda podem orientar os processos seguintes na colagem, furação, usinagem e montagem final. Integrados no início das mesas, estes rolos garantem o manuseio mais fácil e evitam que o painel seja danificado. A construção mecânica da máquina já está preparada para corte de ranhuras. Para usá-lo, basta ativar o programa no CADMATIC. Pinças adicionais podem ser instaladas para cortar peças estreitas e cumpridas com a máxima eficiência. A SOTEC B130 pode ser acessada remotamente pela assistência técnica, agilizando a identificação de ocorrências ou necessidade de manutenção. SOTEC B130 Edition. Projetada para otimizar a sua produção. Consulte os nossos especialistas para saber mais.